Olá meus amigos, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para mostrar um pouco do que foi a Feicon Evento que aconteceu aí entre o dia 11 e o dia 14 passado Na Expo Água Funda em São Paulo O que acontece aí pessoal? Eu filmei com a câmera na vertical com a intenção de fazer alguns vídeos curtos Que é o padrão dos shorts do Youtube Mas eu acabei por ter a ideia de fazer um vídeo mais longo mesmo Nesse formato, resolvi não inverter para não perder a definição Para poder deixar alguns recados para vocês Enquanto isso, vão acompanhando as imagens aí E vamos lá, vamos aos recados Pessoal, dei um tempo de gravar vídeos, publicar vídeos novos Por questão de estar muito tomado com alguns projetos aí Obra mesmo E também pelo fato da faculdade Alguns não sabem aí, mas eu curso a faculdade de ADS Análise e Desenvolvimento dos Sistemas Eu tento não só uma transição de carreira Mas também trazer a tecnologia para dentro da construção Então eventos como esse da Feicon são muito importantes para mim Olha ali a solda laser Máquina dessa aí, quase 200 pau Mas também faz uma baita de uma solda A gente foi na sexta, que foi o último dia Eu estava com vontade, com a intenção de ir no primeiro dia Mas pelo mesmo motivo de que eu não venho publicando vídeos Eu também fui impedido de ir no primeiro dia Estava muito ocupado Olha essa forma aí, que interessante Forma para blocos de concreto Tem que ver se segura o concreto mesmo Essa forma aí Aí a gente acabou indo no último dia mesmo O pessoal estava mais descontraído já no último dia Já estava naquela confraternização típica de fim de evento Choupinho e tudo mais Estandes sendo desmontados Normal Foram provavelmente quatro dias muito intensos de evento, né? E pena que eu não pude ir antes Tinha muita coisa, pessoal Parte de... Tanto de construção bruta mesmo Ferramentas Eu vi muitas marcas novas de ferramentas Métodos construtivos Como esse aí que você está vendo aí Que é um wood frame Estrutura toda de madeira Tudo fechado aí com USB Placa cimentícia Essa obra aí em questão Tem também o preenchimento em EPS Vou mostrar aqui, ó, para vocês Dá uma olhada ali, ó Isso aqui é um preenchimento em EPS E uma espécie de sanduíche, né? Duas placas de USB Com preenchimento em EPS Eu vi aí a... Essa aqui é a Kingspan Kingspan já entrei em contato com eles Pena que eles são... Está em uma distância muito longa Então os fretes acabam sendo muito altos Ali o painel monolítico da Kingspan's West Se eles tivessem um frete legal Ou tivesse algum representante em São Paulo Com certeza venderiam muito O painel deles aí Acho que é uma malha ali de dois... Dois pontos ou alguma coisa Olha aí o manequim Seguindo ali Eu achei engraçado o pessoal aqui no balcão do WD-40 Como se o WD-40 fosse uma... Nossa, que novidade Produto super famoso Mas tudo bem O pessoal estava atendendo ali Ali o que resolve o goteira Tudo forradinho, o telhado Tudo bem feito Pessoal, muita coisa bonita Na feira Questão de ferramentas, maquinário Olha o tamanho desse porcelanato Não deixe o seu patrão comprar um porcelanato desse tamanho Pelo amor de Deus Como que coloca isso daí? Não faço a mínima ideia Se a porta de um banheiro é 70 centímetros Carregador para carro elétrico Carregador aí Acho que isso aí está um pouco ainda fora da realidade Nesse quesito Casas inteligentes Tem coisas que Que ainda tem prioridade Até chegar nessa questão Ali é a parte de software Desenvolvimento Que é a área que eu quero ir Então tinha alguns estandes Para... Falando de software De desenvolvimento De construção Arquitetura Decoração Aqui está aquele outro sistema Que é o ICF Que é a forma de isopor Preenchida com concreto Preenchida com concreto Bem interessante também o ICF Porém eu prefiro o sistema monolítico Que é o concreto por fora E o recheio em EPS Tinha uns três estandes De ICF monolítico Ali as projetoras De argamassa Aqui a EME A EME Inclusive eu comprei EPS Da EME Entregaram direitinho Até propus uma parceria Mas não obtive retorno Com a pena Porque eu estou Mais presente na internet Do que eles Então eles Investiram no stand E tudo mais Poderia ter tirado Maior proveito Se tivesse aqui Cleve Souza Como um parceiro A EME Pega o recado aí E pense na possibilidade Ali do lado da EME Estava a ISO recorte Eu vi que a ISO recorte Ela se associou Com outras marcas É Eu pensei que o JR Construções Estaria aí De repente até foi No primeiro dia É Enfim Aqui Light Steel Frame Agora essa aqui Eu achei da hora Que é Formas em plástico Para casas Em concreto Muito top Mostrar aqui dentro Para vocês Olhem que legal Já pensou Você monta Todas as paredes Escora Coloca as formas Da laje E vem com um concreto Só Aqui eles mostram Como ficou o concreto Olha como ficou o concreto Fica muito bem acabado Uma casa dessa aí Tem muito estilo E tem muito arquiteto Que Que curte esse lance Do concreto aparente É uma É uma coisa Legal Mostrar aqui De frente Para vocês Ó De frente Ali do lado Eles tem uns Cartazes Os cartazes Também eu vou dar Uma mostradinha ali De como ficam As casas Fica muito bonito Imagina só Dá uma resina ali O acabamento Está pronto Então por esse vídeo É isso meus amigos Espero que vocês Tenham gostado Dessas novidades Que eu trouxe aí Referente a feira Considere se inscrever Nesse canal Um abraço E valeu Tchau Tchau Tchau